Primeiro, eu queria falar uma coisa muito importante, que eu acredito que todo mundo, todo mundo mesmo, tem uma habilidade única. E quando essa pessoa, quando você, com essa habilidade única, compartilha ela com o mundo através de um conteúdo, seja em blog, seja em site, seja em produto ou em serviço, eu acredito que esse mundo se torna melhor, mais divertido e mais gostoso de viver. E cada um de vocês, vocês estão sentados aí, cada um de vocês já possui a ferramenta mais poderosa já inventada pela humanidade, que é o poder de uma ideia que está na sua mente. Só que uma ideia, quando ela só está na sua mente, você não compartilha ela, é uma ideia aprisionada. E essa ideia aprisionada, ela tende a morrer junto com você.